Diretamente dos estúdios da Band com ele, que brinca de médico com Drauzio Varela, Danilo Gentili, agora é tarde! E hoje, no aniversário da invasão do Homem à Lua, temos a presença do astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Ele acha que é o super-bem? Há 43 anos, o homem pisava na Lua. Há controvérsias, né, Danilo? É, tem gente que não acredita que o homem pisou na Lua. Não era lá muito homem, se você pensava, porque ele foi de pulinho, né? Ele não era de pulinho na Lua. Achei um pouco estranho aquilo pra mim, não sei não. Mas é sério, tem gente que não acredita que o homem foi pra Lua, né? Porque o pessoal fala, eu não acredito nessas baboseiras, não. Onde já se viu o homem pra Lua? Isso é impossível. Eu não acredito nessas merda. Agora eu vou pra igreja rezar pra um homem invisível. Quando eu era moleque, eu queria ser astronauta, porque eu pensava, porra, se com um carrão o cara come um monte de gente, imagina com um foguete. Uh! Agora, olha a clássica foto do homem na Lua aí. Tá vendo? Agora eu vou te falar, porque o pessoal não acredita que o homem foi pra Lua mesmo. Porque se você der um zoom nessa foto, tem um detalhe que denuncia a farsa. Olha, dá um zoom nele, faz favor. Olha aí, tá vendo ali, ó? Ah, tá certo. Ali na Mofarrege. Ali na Mofarrege. Você viu que vazou um vídeo de sexo da assessora do senador Ciro Nogueira? Tinha um vídeo dela, trepando não com a palavra feia, dela fazendo coito em pleno congresso. Aí o vídeo caiu pra internet e agora qualquer brasileiro pode ver. Isso com abelhas de democracia. Mostra o tamanho da... Essa é a pessoa do vídeo. Ei! Hã? É o seguinte. Essa daí do vídeo, tava... Essa daí, essa foto aí, essa era a assessora de um senador. E ela tava fazendo sexo. E aí o vídeo começou a circular no congresso dela. Não é? E ela disse que não sabe quem vazou o vídeo. Ela tava de costas, como é que ela ia saber? Ô, Juliana, você não tem medo que um dia um vídeo seu fazendo sexo caia na internet, não? Onde eu moro não tem internet. Ai, meu Deus. Pobre é engraçado, né? Vocês viram como ela é pobre? Eu acho que onde ela mora não tem nem casa. Olha, os arqueólogos encontraram a ossada da Mona Lisa. Aquela do que o Da Vinci pintou, o quadro mais famoso do mundo. E com os ossos, fizeram uma reconstituição do rosto da Mona Lisa. Pra gente, pra ter ideia, olha como a Mona Lisa seria, a partir dos ossos, ela seria assim, ó. Aí, aí, tá vendo? É essa aí. Ela é essa aí de verdade. É isso aí, tá bom? Passou na TV. E aí, Jão? Se a filosofia estuda a existência, o conhecimento, os valores morais e etc., o Frota é o Sócrates brasileiro. Duvida? Então veja esse raciocínio pós-frótico sobre a morte. Você gostaria de morrer transando? E aí, eu acho que o homem que não gosta da mulher, ele gosta do que a mulher tem. O homem, se pudesse, pegava só a bucada, chegasse no lugar assim e falava, meu irmão, por favor, me dá um quilo de bucada. Entendeu? É 12 peitinhos no espeto e um c** fatiado e leva pra casa, entendeu? Uau. Curte c**, Frota. Cara, é... não muito. Não é muito chegado no c**? Não. Por que, Frota? Eu tô em felicidade, não. Uau, Frota! Eu prefiro varar mesmo a bucada do que ficar comendo um c**. O negócio é comer c** e bucada. Pra você, eu quero perguntar o seguinte, se você sabe o que uma mulher falou pra um cara de p** grande. O que... ótima pergunta, Frota. O que uma mulher falou pra um cara de p** grande? Ah, eu queria ver mais. É tudo pra mim? É isso? Você sabe? Não, não sei. Eu sei. Pintão! Nota 10 pra você, mestre. Pena não poder dizer o mesmo dos nossos aeronautas. Eles bombaram na prova e ficaram de recuperação em inglês. Eu não entendi nada, mas eu amei. Aquele controlador de voo do começo da reportagem devia ser o Joel Santana. Leve o oportuno de fazer gol. Bateria. Lá de 100 minutos e um bom. Congratulência, Brasil. Pois é. Tá aí uma burrice que pode machucar. E por falar nisso, o louco João tá na hora das videocassetadas. Falendo! Gostaria de falar que ele falasse sobre papel. Ah, não. Gostaria de sopar... Gostaria de sopar o... Gostaria de sopar o... Gente, tá... Desculpa. Uma recuperação rápida. Ô, Maria, tem o telefone, né? Que é super legal entrar dentro do estúdio com o telefone ligado no áudio. Você vai ver. Outras surpresas. Rodou. Gente, não era isso, não, olha. Qual... Que serviço você não abre a mão... Você treina o... É... Mã... Mã... Você não... Hoje tá de bairro. E a frase da semana podia ser apenas a palavra da ex do Collor, a Rosana, tá? Ela disse o seguinte, ela prometeu soltar uma bomba e saiu com uma beleza de frase, que foi essa frase aí. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em Jesuscidência. Rosane Collor. Ô, Rosane, eu preciso dizer que eu não acredito nessa palavra que você inventou, Rosane. Eu acho que nem Jesus acreditou quando eu vi, tá bom? Agora, hoje faz 43 anos que o homem chegou à Lua, e por isso eu tenho muito orgulho em conversar com o primeiro brasileiro a ir pro espaço, Marcelo. Opa! Senhoras e senhores, Marcos Pontes. Obrigado por vir, Marcos. Muito obrigado. Ô, ficou legal o tema, Perdiz no Espaço. Viu como eu entendi? Assisti a isso. Assisti a Perdiz no Espaço? Um demais. E aí depois você cresceu, foi pro Espaço, mas não se perdeu. Voltou. O que que... É o livro? É pra mim? Isso, isso aqui é presente. É o pergunto que eu quero ganhar primeiro. Primeiro você me dá, me dá que a gente fala depois. Esse livro conta sobre a história da missão, inteirinho. Missão cumprida, a história completa. Tem as fotos, todas aí. De quando é o livro? Do ano passado. Lancei isso aí no ano passado. Recente. Completou cinco anos da missão, eu lancei esse livro. E esse? E esse aí é possível, como transformar seus sonhos em realidade. Eu comecei a escrever esse livro nas minhas, entre aspas, noites ali no espaço. Eu comecei com cartas pros meus filhos e depois transformando esse livro, que é um livro de projeto de vida, usando coaching também. Então, tem ajudado muita gente. Eu tenho gostado disso. É um livro que nasceu no espaço, chegou aqui. É um livro pra quem quer transformar sonho em realidade. Eu sei que você tá me dando, mas eu vou tomar a liberdade e dar esse livro pro Roger, que ele sonha em ser músico. Eu vou guardar aqui. Isso aqui é pra você, Roger. Tá bom? Você tá com um final de carreira decadente aí, ó. Aí isso aqui é pra você, tá bom? Ah, Danilinho. Ô, Marcos Pontes, hoje faz exatamente 43 anos que o homem chegou na Lua. Uma das maiores conquistas da humanidade, não é? Isso. Depois, o que a chegada do homem à Lua trouxe efetivamente de positivo pra humanidade? Ou só trouxeram pedra de lá? Não, teve muita coisa. Se você imaginar naquela época a dificuldade em, primeiro, ter a tecnologia necessária pra transportar seres humanos e trazer de volta com segurança. Embora esse com segurança seja, entre aspas, porque na época o nível de segurança era bem menor do que hoje em dia. Quando você foi, a segurança era maior, mas mesmo assim tem risco. Tem bastante, ainda tem. Você estar numa espaçonave a 28 mil quilômetros por hora, passando por temperaturas na reentrada ali, mais de 2 mil graus, é sempre arriscado. Não tem como ser algo completamente seguro. Mas naquela época da Apolo era realmente algo, assim, extremamente corajoso. Você sentar numa espaçonave daquela, num foguete daqueles, chegar até a Lua, retornar. Tudo isso funcionar não era uma coisa muito fácil, como dá pra imaginar. E trouxe muita coisa. Você vê que, a partir de lá, nós tivemos grandes desenvolvimentos que são ligados à tecnologia espacial, que hoje nós utilizamos. Exemplos. Além do travesseiro da NASA. Esse é um. Você é o garoto propaganda do travesseiro da NASA que eu vi no mercado, você tá lá, né? O travesseiro, você usa o travesseiro pra dormir? Eu uso, eu uso. É bem confortável se você ajustar a fronha, se não deixar a fronha muito apertada. Ah, tipo, o Marcos Kleine que morre de fronha já não dá pra usar. Não pode, não tem problema. Não, não, cuidado. Agora, tem outras coisas também. Eu acho que a principal contribuição das missões da Apolo foi provar que era possível. Isso, a partir daquele momento, eu acho que abriu a porta, vamos dizer assim, pra que a gente conseguisse fazer essas outras missões, digamos, estações espaciais, etc. Mas provar que era possível. Sabe que não dá pra você fazer alguma coisa sem acreditar. Então, a atitude é a coisa mais importante. Ali foi uma demonstração de atitude. Falar em acreditar, tem trouxa que até... Eu chamo de trouxa, não sei. Tem trouxa que até hoje fala que o homem não foi pra Lua. Aquilo foi uma encenação dos Estados Unidos, foi um estúdio de cinema, de televisão. Isso. O que eu ia dizer pra esses caras? Eu recebo sempre essa pergunta, viu? Você é indagado? As pessoas falam na rua e falam, você é, Minga, o homem não foi pra Lua, você é um idiota. Recebo, recebo. Não nesse termo, assim. Mas eu recebo. Eu não acredito que o homem foi à Lua, etc. Agora, a resposta pra isso é simples. Eu conheço, primeiro, vários dos astronautas que estiveram na Lua. Alguns deles são meus amigos. São velhinhos já, hoje em dia, né? Quando eles vêm ao Brasil, eu que tenho que acompanhar durante todo o percurso aqui no Brasil. Além disso, pra você chegar à Lua, foi instalado um sistema que, se você fizer uma varredura com a espaçonave, com os sistemas da espaçonave de navegação, você consegue determinar, como se fosse um bip rádio. Como se fosse um retorno que você tem de um radar, imagina isso. E isso te ajuda a navegar pra Lua. Isso foi instalado lá. Tem várias coisas, inclusive missões que já fotografaram, pontos de pouso, etc. E não tem alien na Lua. Tem, tem. Não tem alien na Lua. Agora, você falou uma coisa muito legal, que você ficou amigo dos homens que chegaram na Lua. Isso. E quando ele vem pro Brasil, você acompanha eles. Você vê, na Lua, ninguém precisa acompanhar, porque não é tão perigoso igual no Brasil. Você precisa ficar acompanhando os caras ali. Não dá pra se perder muito. Não, mas é bacana essa parte. O Roger quer perguntar alguma coisa? Eu queria saber, essa estação espacial fica, em relação à Lua e aos satélites de comunicação, fica onde, mais ou menos? Meio caminho, um pouco pra cima? Não, a estação espacial internacional, ela fica a 400 quilômetros de altitude da Terra. É o que a gente chama de órbita baixa. Ela circula a Terra nessa órbita inclinada de 51 graus em relação ao Equador e faz uma órbita dessa em 90 minutos. Ela fica acima dos satélites de comunicação? Não, fica abaixo. Abaixo? Fica abaixo. Os satélites de comunicação, geralmente, geostacionários, ficam a 36, 37 mil quilômetros. Então, fica longe. Agora, a estação fica próxima, relativamente próxima. Mas o interessante, com essa órbita dela, é o fato da variação de sol de dia e noite. Porque você imagina, você está numa posição ali, dando uma volta na Terra. Se o sol estiver ali nessa posição, quando você passa aqui, são 45 minutos no sol, 45 minutos na noite. Então, dia e noite, 16 vezes a cada 24 horas. Puta, que loucura. É bastante marcante essas coisas. E as coisas, o nosso roteirista, o Alex, estava falando ali no camarim, que as coisas não ficam flutuando por falta de gravidade. Porque é rápida, está girando rapidamente. É, exato. É por causa da queda, é uma queda. Isso, é como se você caísse constantemente. Porque a falta de gravidade é pouca para você flutuar ali, onde é a estação, não? Na verdade, a gravidade você sempre vai ter, ela cai com a distância da Terra. Mas, enquanto nessa distância ainda, nós temos o efeito da gravidade, porém, devido à própria dinâmica da espaçonave, é como se você estivesse caindo o tempo todo, realmente, é bem colocado isso. E você tem essa noção, impressão de falta de gravidade. Então, tem o planeta, que é a coisa redondona, e a estação espacial está em volta. Como se fosse o Roger com o Mingau. Tem aquela coisa redondona, não é? E o Roger fica em volta ali, tocando. Olha, ele está agora ali, já foi atraído pela órbita, inclusive. Por que que pararam de mandar... Por que que ninguém mais foi para a Lua? Perderam o interesse? Ou estão com medo de encontrar os transformes lá? Dinheiro. Dinheiro? Dinheiro. Na verdade, uma missão para a Lua, ela custa muito caro. E como não foi encontrado nada ali que justificasse esse investimento todo de retorno para a Lua, foi cortado. Existia a possibilidade, dentro do programa Constelação, que foi na época do governo Bush, ainda antes do Obama, esse programa estava em pé com ida à Lua, prevista até 2020. Mas essa parte da Lua foi cortada justamente por recurso. É. Recurso. Alguém pensou, não, acho que é melhor investir na Terra mesmo. Na Lua já foram, não tem tanta coisa lá. Mas mantiveram Marte. Mantiveram marketing. Não, Marte. Ah, Marte. Marte, Marte, Marte. Planeta vermelho. Vai rolar Marte. Marte em 2030, 2035. A gente vai estar vivo, então, quando o homem, quer dizer, o Roger, o Mestre, talvez não, mas é possível que eu esteja vivo quando o homem for para Marte ainda. Eu ainda vou carregar o teu cachorro, viado. Vem cá, essa estação espacial que a gente estava falando agora, você foi para a era em 2006. 2006. A gente tem um vídeo aqui de você decolando. Foi emocionante. Cadê? 3, 2, 1, e o Marcus Pontes para o seu microgravity home in space. Vê que é um espaço ali extremamente apertado. Olha lá, mostrou a bandeira brasileira. É o Carlos Nascimento. Fez o sinal de que é o primeiro. Isso aí é o Carlos Nascimento, que é a voz do Carlos Nascimento. Ele disse que isso aqui era sinal que você era o primeiro brasileiro. Não, isso que é uma coisa interessante, que eu até queria corrigir isso. Você queria uma cerveja, então? Ei, a gente traz uma aqui para mim. Seria bom. Mas não, aquilo ali era o seguinte. Durante aquele momento que você espera ali para a decolagem, muita coisa passa na sua cabeça. Você imagina, você está sentado ali em 200 toneladas de combustível. Depois de tanto tempo esperando para realizar essa missão, é uma missão para o país. Entendi o que é o gesto. Ei, estou na mão. Aí você, ali, nessa espera toda, aí a gente tem um probleminha um pouquinho antes de decolar, um problema de comunicação. Mas aí chega naquele momento em que você decola, o que passava na minha cabeça, como você falou, de estar com medo ali, realmente o medo passa. O medo é companhia da gente, faz parte. Não existe nenhum super-homem que fala assim, eu vou sentar aqui. Não, você é doido. É uma coisa que poucos seres humanos vivem aqui. É desconhecido total. Você vai ter medo, é previsto isso. É por isso que a gente treina tanto a parte técnica, treina tanto a parte emocional também. A astronauta tem fralda, se borrar todo? Tem. Tem no retorno, principalmente. Por causa do medo também? Não, por causa do xixi. Ah, por causa do xixi. Aí, a bandeira, ela é o que significava ali estar levando todo mundo do país junto comigo. Então, o que eu quis dizer ali, se você prestar atenção, eu apontei com dois dedos, como você fez. Por que eu não apontei com um só? Porque eu queria dizer que estava todo mundo indo junto para cima, para o espaço. Você não estava sozinho. Então, todos estamos indo junto para o espaço. Legal. Foi essa a ideia. Quando eu estou dirigindo o meu carro, eu faço um sinal semelhante, mas é com outro dedo. É outro dedo. Não, é isso não. E como que é a pressão? É quantos mingais de pressão se sente em cima de você quando você decora? Olha só. A sua mãe não fala isso. Pelo amor de Deus. É o primeiro astronauta brasileiro. Você começa com uma grosseria dessa, mingau. Tem educação. Olha só. Quando a gente decola... Aliás, eu decolei da mesma plataforma que o Yuri Gagarin decolou lá atrás. Exatamente a mesma plataforma. Foi o primeiro homem que foi para o espaço. Era o russo. Plataforma 1 ali do Cazaquistão. Decolando do Cazaquistão, são 9 minutos até você chegar ao espaço. Nesses 9 minutos, você vai sair de zero velocidade, logicamente, até 25 mil quilômetros por hora. Do outro lado do planeta, 200 quilômetros de altitude, já na primeira óbita. Então, existe uma aceleração muito grande durante esses 9 minutos. São 3 estágios. Você vai estar colado na cadeira durante o primeiro estágio com 2 Gs e meio. Ou seja, 2 Gs e meio é seu peso. Segundo estágio, em torno de 2 Gs. Terceiro estágio é o último empurrão, vamos dizer assim, para a óbita. O foguete já vai ficando para trás. Mais ou menos 7 Gs. G é a medida? É. 1 G, a gente está com 1 G aqui. A gente pesa o nosso peso mesmo. 7 Gs está comprimido na cadeira com 7 vezes o seu peso ali. Meu Deus. É uma. E eu, quando viajei do Roger, achei que G era uma coisa tão minúscula, tão pequena. E não. Olha. Você, quando era criança, você viu quantos anos quando o homem foi para a Lua? Eu tinha 6 anos. 43 anos atrás. 6 anos você tinha. Você imaginou que um dia você iria para o espaço ou nem passava pela sua cabeça? Porque todo mundo fala que sonho de criança é ser astronauta e tal. Era seu sonho mesmo? Olha, foi até uma historinha engraçada com isso aí. A gente morava em uma casa de madeira, lá na Bela Vista, em Bauru. Bauru? Bauru. Meu irmão, ele é 13 anos mais velho do que eu. Então, ele já tinha ali os seus perto de 20 anos. E, quando a gente estava assistindo isso aí, quando apareceram as cenas todas, eu falei para ele, pô, duvido que isso aí não está na Lua, nada disso. Não acreditei. Aí, ele me convenceu. Ele falou uma série de coisas. Me convenceu que, realmente, aquilo estava acontecendo. Aí, eu virei para ele e falei o seguinte, segundo ele, que eu não lembro disso aí. Ele que me conta. Olha, se eles chegaram lá, um dia eu vou ser astronauta. Aí, ele falou assim, bom, aí, ele que duvidou, né? E aí? Você vê. Mas, o meu primeiro sonho, para falar, bem no começo ali da vida em Bauru, eu queria ser piloto. Eu queria ser piloto, simplesmente voar. Podia ser civil, militar, tanto faz. O negócio era voar. Mas, voar alto, hein? Pois é, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto. E qual que é pior? Você vai para o espaço e o que é pior, essa pressão, o medo ou ter que voltar para a Terra no Brasil? Qual que é pior? Enquanto você está lá, é mais a pressão e o medo. Depois que você volta, às vezes, chegar aqui no Brasil é o maior medo. Tem um vídeo seu, você lá na estação, gravidade zero. Cadê? Fazer a barca simples, como em qualquer outro lugar. A água, como ela fica. Que legal, mano. Parece um gel, né? A água. É, essa é uma reação interessante, né? Porque aqui a gente está acostumado com a água que você derruba, ela vai cair, logicamente, com a gravidade. Calma, vamos conferir. Espera aí. Espera aí. Nossa, é verdade. Exatamente. Lá, se você fizer isso, vai ficar uma bolha de água flutuando aqui. E você pode pegar um canudo, por exemplo, tomar e etc. Então, ela fica uma bolha. Tem até fotos nesse livro que mostram isso aí. Mas é bem interessante isso. Vê nessa parte de fotos? Isso aqui, ó. Muito, ó. Sim, exato. Olha aqui, fica parecendo um ovo de cristal. Cadê? Aqui, ó. Aqui, onde está meu dedo. Está vendo? Agora, eu vejo ali você fazendo a barba. Deve ser ruim tomar banho ali. É complicado? Não tomo. Você não toma banho? Você usa toalha molhada, que nem banho de gato. Toalha molhada? Toalha molhada. Então, são... É um conjunto de toalhas, molhada e seca, a cada um dia e meio. Ou seja, tem que economizar... Parece o mínimo que eu faço aqui. Por quanto tempo você ficou no espaço? Dez dias. Dez dias. Dez dias no espaço. Quem que estava com você lá? Você estava sozinho? Quando nós decolamos na Soyuz TMA 8, era eu, o Pavel Vinagrado, comandante, Jeff Williams, americano. Então, três. Lá na estação, já tinha dois. Dois ali eram o Bill McCartney e o Valério Tokarev. Então, quando a gente chegou, eu sou de equipe de manutenção, a minha função era fazer a manutenção da estação, de sistemas, etc., para a passagem de comando da estação de um grupo para o outro. Então, foram dez dias ali de trabalho, viu? Só você e macho dentro da nave. Eu preciso perguntar isso. Quando eu sempre vejo a cenota, eu preciso perguntar, dez dias no espaço, sozinho, vocês batem masturbação na nave? Não adianta, porque não vai funcionar direito. Não sobe por causa da gravidade? O que acontece é o seguinte... Como tem gente idiota nesse mundo? Aí facilitaria, né? Pois é, tá mole, mas tá pra cima. Fica igual o braço do boneco do posto. Ficava aquele negócio assim. Mas o problema é o seguinte, você imagina só, a gente tá aqui parado, o nosso corpo foi desenvolvido com gravidade 1, né? Então, o coração, mais ou menos no meio, do peito ali no corpo, é muito mais fácil bombear sangue pra baixo por causa da gravidade do que pra cima. Então, o corpo tem certos mecanismos, isso é explicação... Científica. Médica de engenheiro, né? Falando aqui. Ele tem certos mecanismos pra equalizar essa pressão, de forma que ele não fica pressão muito baixa, é muito alta nos pés e baixa na cabeça. Quando chega no espaço, o corpo não sabe se você tá no espaço. O que acontece? Ele fica com a pressão alta na cabeça, com dor de cabeça, coriza, uma série de coisas. E na parte de baixo do corpo, nas pernas, é pressão baixa. Ou seja, o sistema hidráulico não funciona bem. Ok, entendi perfeitamente. Mas já fizeram sexo no espaço? É, tentaram, né? Tentaram, não conseguiram, foi a nada. Eu acho que não funciona muito bem. Foi um casal. Foi um casal. Foi a... Foi o... Acho que foram os vós, né? Que eles foram, mas eu acho que não... Porque eu acho que você tá falando, Michele, a desculpa desse cara que foi pro espaço. Não, é que a pressão, amor, não dá. Não, desculpa. Então, qual é a relevância da missão inteira pro espaço? Eu quero dizer, colonizar outros planetas não vai dar pra fazer. Muito bom. Só se você pode trepar de cabeça pra baixo. Vamos respeitar. Deixa eu ver, pra onde eu comece isso aí. Você fez um experimento científico lá que não foi esse. Não, não, não. Você plantou feijão no espaço. Também, também, também. Esse plantar feijão faz parte do plano brasileiro pra colonizar. Tipo, vamos plantar o feijão, depois traz o porco, traz o paio, vamos picar, pôr no feijão, aí chega todo mundo. Ou pra aumentar os gases do espaço também. Ali, ali... É só... Pra aumentar os gases do espaço. Foram oito experimentos do Brasil. Na verdade, escolheram dez experimentos. Quem escolheu foi a Academia Brasileira de Ciências, que é o órgão principal de ciências no Brasil, mais a Agência Especial Brasileira. E eram, a princípio, quatro experimentos tecnológicos, produtos, né? Quatro experimentos científicos pra conhecimento, gerar conhecimento, e dois experimentos educacionais pra gerar futuro. Então, a gente, às vezes, descarta um pouco, a gente brinca um pouco com os experimentos educacionais. São importantes, porque o futuro são as crianças. Elas precisam gostar de ciências, etc. Agora, os experimentos científicos foram muito interessantes. Foram quatro, né? Um deles, que esse... É até interessante a gente falar isso aqui. Foram muito elogiados no exterior. No Brasil, ninguém falou nada. A imprensa esqueceu dos nossos cientistas lá. E eles foram muito elogiados no exterior. Pra você ter uma ideia, um experimento da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que tratava de recuperação de DNA no espaço, que isso acontece, uma degeneração da célula no espaço. No Brasil, ninguém ouviu dizer disso. Nos Estados Unidos, imediatamente puxaram a mesma ideia pra utilizar pra voos de longa duração. Os experimentos tecnológicos da Universidade Federal de Santa Catarina foram de transferência de calor em ambiente de microgravidade. O Brasil tinha que pagar o que fosse pra ter isso nos seus satélites, etc. Porque não havia no Brasil. Hoje em dia, a gente tem por uma fração do preço desenvolvido no Brasil. Ainda serve pra empresas criar, inclusive, fornos industriais, fornos de padaria, etc. Isso na mídia brasileira passou batido. Nada, passou batido. Mas sabe o que você faz? Pede pra esses cientistas fazerem um Twitter, aí eles fazem uma piadinha no Twitter. Aí sai. Aí vai sair em tudo que é lugar, pelo amor de Deus. Não, a pesquisa não tá com nada, não. Não. Você vê, esse é um dos problemas. No começo da entrevista, você falou de Marte. Isso. 2035. Eu tava conversando no Camarim, o Alex, o roteirista do programa, ele disse que um dos... Ele falou agora, para de falar meu nome. Não. O Alex, o roteirista do programa, ele disse que o problema da missão é que as pessoas podem ir pra Marte, mas não tem como voltar, por causa que não dá pra abastecer a nave. É verdade ou ele tá falando merda? Não, por enquanto, por enquanto é mais do que isso. O problema é bem maior do que isso até. Por enquanto, uma viagem à Marte. Primeiro, um dos primeiros problemas é o alinhamento dos planetas. Eles têm que estar numa certa posição que você consiga chegar no menor tempo, né, dentro da trajetória de um planeta a outro. É, você tem que perseguir o planeta, vamos dizer assim. Segundo, é que esse tempo todo no espaço pra ir, você vai ter que esperar de novo uma certa posição dos planetas pra poder retornar. Então, tem tempo de ida, tempo de espera e tempo de retorno. Quanto tempo demora pra ir, mais ou menos? Oito meses, aproximadamente. Pra ir, mais um ano e dois meses de espera, mais oito meses pra voltar. Num período desse total de missão, você vai passar muito tempo no espaço submetido a, primeiro, radiação muito intensa. Acaba com a sua saúde, lógico. A radiação... Radiação. Radiação. Aqui, lá, a gente não vai ter... A radiação cósmica, porque não tem camada de ozônio, não tem... Isso, não vai ter proteção da atmosfera e também não do campo magnético da Terra. É perigosíssimo. Então, é, você vai estar basicamente acabado. Mesmo sendo perigoso, mesmo sendo uma... Assina a sentença de morte que você vai, tem astronauta querendo ir? Tem, tem, tem. Aliás, essa é a nossa função ali, né? Você iria se fosse convidado? Eu iria, lógico. Mesmo com todo esse risco, mesmo sabendo tudo isso... Essa é a nossa profissão, vamos dizer, eu espero que na minha próxima missão, talvez em 2015, 2016, eu vá pra um voo de expedição, tipo quatro meses na Estação Espacial. Você vai voltar, então, daqui seis anos, não, menos, quatro anos, você volta. Que legal. Essa é a ideia. Você iria pra Marte mesmo sabendo qual o risco de não voltar? Sim, sim, sim. Mesmo porque essas viagens pra Marte, elas devem acontecer por volta de 2030, 2035. Ou seja, até lá eu vou estar com uma idade avançada, se tiver por aqui. E, pensa bem, não tem melhor maneira de você terminar, né? Seria um grande final. Exatamente. Perfeito, muito obrigado. Agora, só pra falar, você tá vendo a sua camiseta, a Fundação Astronauta Marcos Pontes. Isso, a Fundação é uma das minhas atividades atuais. O que a Fundação faz? Atualmente, eu fico à disposição do programa para outras missões, lá em Houston, é o Programa Social Brasileiro. Você é um astronauta à disposição da NASA, até hoje. Não, do Brasil. Do Brasil. É isso que às vezes as pessoas falam, você trabalha pra NASA? Não, trabalho para o Brasil, mas junto à NASA. Ok. Agora, aqui no Brasil, eu tenho várias atividades também. Eu faço palestras, eu dou cursos em empresas, escrevo livros. Livros? Livros com fotos? Tem até uma coisa, talvez você goste, uma agência de turismo, uma agência de turismo de aventuras, né? Então, tem várias coisas interessantes, voos de zero G, voos... Onde que é essa agência? Fica aqui em São Paulo. É uma agência de aventuras. Isso. Fica aqui em São Paulo, mas a gente envia pessoas aí pra muitos lugares do mundo. Inclusive, agora eu tenho ido pra Rússia pra fazer voos em Mig-29, né? Na estratosfera. Então, vai ser uma coisa bastante interessante também. Inclusive, daqui a uns dias... Não, daqui a uns dias não. Já tá rolando, já dá pra ir pro espaço de turismo, não? É, isso é uma das coisas que tem crescido bastante. Acho que existem alguns turistas que foram pra estação espacial pagando, sei lá, 25 milhões de dólares, e a estação espacial não é apropriada pra turismo, complica a vida lá. Agora, a Bigelow, que é uma empresa americana sediada em Los Angeles, não, em Las Vegas, já criou uma estação que já foram dois módulos pra lá, agora vão módulos habitáveis, agora pra 2014 também, pra 2015. A espera era da SpaceX ou de alguma companhia que pudesse levar esses módulos pra voos turísticos. Então, vai ser um tipo de uma estação espacial turística lá no SpaceX. É um hotel da estrela. Um hotel em órbita. Que legal. Foi um prazer receber você aqui. Foi um prazer mesmo. Muito obrigado por vir, Marta. Prazer meu, né? Muito obrigado. Excelente. Tô bem feliz. Voltamos já, já. Hoje faz 43 anos que o homem pisou na lua e também é dia do amigo. Marcelo. Vou chamar agora dois amigos meus aqui, tá? Amigo meu, não o seu. Ah, graças a Deus. Léo Lins e Murilo Couto. Como vai, amigo? É dia do amigo. Hoje de manhã, e ficamos até a tarde toda gravando, fizemos, registramos uma coisa que a gente costuma fazer um outro. Um outro sai na rua e fala, duvido de você fazer isso, duvido de você fazer aquele outro. Talvez a gente gravou e trouxe pra vocês. Belas sacanagens de amigo, né? Que a gente fez na rua. Exatamente. Um desafiando o outro a ser manipulado. Eu acabei de explicar isso. É. Já é, cara. Isso não é coisa de amigo. Vamos assistir? Hoje é dia do amigo, a gente tem sorte ou azar, não sei, de ser amigo antes do programa. Acho que é azar. Azar, tá. A gente sempre sai na rua, um fica sacaneando o outro. A gente pensou, como hoje é dia do amigo, vamos fazer isso, dessa vez com a câmera ligada. Uma boa ideia. Um de nós vai sair com um ponto no ouvido na rua. Os outros dois vão ficar aqui dentro manipulando. E o primeiro que vai se ferrar é... Cai em cima do casal. Cai em cima do casal. Cai em cima do casal. Ó, sem vergonha, homem. Vai lá, vai lá. Tira essa mão da cara. Cai em cima. Isso. As tribus começam a tremer muito. Treme muito, treme muito agora. Começa a tremer muito. Começa a tremer muito. Rola, rola. Rola, rola, rola. Rola. Rola, rola. Rola pra outro lado. Fala pra ela, tira a mão de mim que você fede. Tá fedendo, tá fedendo, tá fedendo. Tira a mão de mim. Deixa eu ficar safado, Davi. Levanta aí, vai. Faz a ponte e diz que o demônio te possuiu. Que ponte, cara? Vai andando de costas. Fala pra polícia que é o demônio. É o demônio, é o demônio, é o demônio, é o demônio. Abraça o policial e cai. Abraça o policial e cai. Abraça o policial e cai. Cai, 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 cai. Tá tudo bem, brigado, brigado, brigado. Tá tudo bem. Tá tudo bem, brigado, brigado, brigado. Surpreendeu, velho. Fica com o policial e o policial e o policial. Levanta aí, Daniel. Levanta aí. Vocês estão f***s da minha agora. Aí, Léo, pode ir agora. Tem um senhor lendo o jornal ali, você vai até ele. Fica parado na frente. Para, para isso. Para. Levanta os braços e começa uma dança sensual pra ele. Isso, vai chegar no tempo. Vai, sensualiza. Isso, pega nele. Boa. Dança de costas. Sensualiza, de costas. Mostra a bunda. Aí. Sensualiza. Agora vem de gatinho, vem de tigrinho. Vem de quatro, isso. Isso. Faz tigrinho. O abdômen, mostra o abdômen pra ele. Fala, me mata de prazer, tio Barnabé. Ai, me mata de prazer, Barnabé, vai. Me mata de prazer. Senta no colo dele, senta no colo dele. Fala assim, você não vai não. Isso, senta, senta. Me leva pra tua casa. Me leva pra... Um abraço, um abraço. Dá um abraço de amigo. Beijo no pescoço, pescoço, pescoço. O cheirinho. Beijo no pescoço. Olha. Tá bom. Ele gostou de time? Ele gostou? Gostou, velho. Sentiu que estou? Quando eu sentei, eu senti uma coisa no colo dele. Vai lá, bonitão. Parei ele falar. Onde é a gravação do clipe do Michael Jackson? Onde que é a gravação do clipe do Michael Jackson? Tá indo pra lá? Vai dançar break, cara? Grita de novo. Vai perto dele e grita. Vai perto dele e grita. Você quer briga? Você quer briga, cara? Quer briga? Me enraba. Vai, me enraba forte. Me enraba. Me enraba agora, forte. Eu depilei o c*** pra você hoje. Se tu é homem, me arromba. Você quer, mano? Eu depilei meu c*** pra você hoje. Isso, boa, boa. O salsicha do Scooby-Doo. O salsicha do... Você vai parar na frente dele e falar... Cadê o Scooby, meu filho? Ô, cadê o Scooby, ô trouxa? Scooby-Doo, cara. Cadê o Scooby-Doo, irmão? Chama ele, chama ele. Vem aqui, pô. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, tu é um cachorro. Tá fugindo igual o Scooby. Qual é o Scooby-Doo, cara? Que é isso, cara? Vem com a vanda do Scooby-Doo. Para os dois com a educação agora. Quanto custa pra eu ir com sua esposa no motel? Quanto custa? Quanto custa pra eu ir com sua esposa pro motel? Pergunta pra sua mãe. A minha mãe? Isso. Não serve nem pra apanhar. Ah, mas eu... Vocês que não sabem arrumar briga, eu tava fazendo o que vocês mandaram. Ô, Lucio, você falar pros caras assim... Vem aqui, me mata. Os caras olharam pra vocês... Na verdade, uma merda, mas valeu. Parabéns, Leonardo. Muito obrigado, colega. Parabéns, meu amigo. Ó, é dia do amigo, é dia do amigo. Vou dar um boi pra vocês. Vai, onde vocês vão estar amanhã? Eu vou estar sábado em Aracaju. E eu vou estar em Caraguatatuba. Fazendo aquilo que vocês chamam de show? Isso. Tá bom. Piadas de humor. Mais informações no Twitter de vocês. É isso aí. Agora eu desafio vocês a assumirem daqui. Falou, foi. Falou, foi. Agora é tarde e volta já já. Tá bom, então. Entrega as linguiças na bunda do Marcos Klein. Até mais. Olha, muito obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais. Agora é tarde. Foi muito legal estar com vocês. Fiquem com o Jornal da Noite, com o Boris Kazoi. E com a banda que eu sou muito fã, o Trajá Rigor. Sou fã deles. Eu gosto desses meninos aí. Esses meninos são bons. Eu gosto deles. Eu não passava de um peste e eu... Até que o produtor o descobriu. Até que o imbecil não era de todo mal. E transformou-se num sucesso nacional. Apesar do discutível valor. Adotou uma superior. E se babava quando ouviu o seu grito. Pensou na ideia de tornar-se um mito. Você não podia deixar que a fama me confundisse. Você não podia ficar com tanta babaquise. Você não podia deixar o sucesso me deformar. Você não podia nem raciocinar. Já me vou. Já me vou. Já me vou. Já me vou. O nosso herói. Tudo nosso herói que era um tanto inseguro. Quero um tempo. Quero um tempo. Quero um tempo. Ninguém pensava que tivesse futuro. Quero um tempo. Quero um tempo. Quero um tempo. Sua personalidade maleável. Quero um tempo. Descobando Acabou ficando insuportável Descobando E eu não podia ficar com tanta barbara Chuva, chuva E eu não podia deixar o sucesso me devolvore Chuva, chuva E eu não podia nem raciocinar Descobando 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 E essa triste história de Que sua rápida trajetória Se atrapalhou com a própria glória E sumiu da nossa memória Jesse Go!